Olá meu querido Paraná, eu sou o Elton Camargo, cantor gospel, sou irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano Estou aqui para dar o meu total apoio ao Toninho, número 9090, deputado federal Peço a todos vocês que apoiem este homem, um homem digno e um homem que merece o nosso respeito Toninho, federal, 9090 Toninho Vancher, o trabalho que resolve Toninho Vancher